Música Olá, paz do Senhor! Chegou a hora de mais uma The News TV e no programa de hoje você vai conferir mais uma congregação da IADPE que está em reforma. Nossa equipe foi até o Cabo de Santo Agostinho para conhecer um pouco da história da Congregação Engenho Novo, que já está na fase final da obra. Você também vai conhecer um pouco sobre o trabalho da Escola de Teologia da nossa Igreja, a Esteadebe, que atua há décadas oferecendo educação cristã ao povo de Deus. E hoje é dia do quadro Missões. A irmã Misa e o presbítero Nelson, missionários de IADPE em Guiné-Bissau, no continente africano, falam sobre o desenvolvimento da obra naquele país. Além disso, você vai ver o Jornal A The News de Dezembro e alguns eventos realizados pela nossa igreja em todo o estado. Muita coisa boa, não é? Então chame todo mundo porque o A The News TV está no ar! Hoje vamos começar mostrando para você um pequeno templo lá no Cabo, chamado Engenho Novo. Ele está sendo reformado há seis meses e as obras já estão na fase final. As melhorias no templo são para oferecer mais conforto e padronizar a fachada da igreja. No bairro de Engenho Novo, a nova fachada tem se destacado entre as casas. Há 25 anos, esse templo funciona aqui, mas nem sempre teve esse visual. A princípio, um ponto de pregação na casa ao lado teve seu trabalho iniciado. E após o aumento no número de irmãos convertidos, a vontade de estabelecer um templo foi tanta que a congregação deu seus primeiros passos nesse terreno, de forma bem simples. Casa simples, apenas com umas madeirinhas, telhas brasilites. E a gente cultuava aqui, era uma benção, era aberto, né? Era aberto, só tinha mesmo as telhas brasilites e os pau aí, umas madeiras, né? Segurando, pronto, era onde a gente cultuava, mas o Senhor se fazia presente e era muito bom. 25 anos se passaram e o templo, que já era de alvenaria, passa por outra transformação. Após a reforma, que já está em fase de conclusão, ele terá capacidade para 150 pessoas. O foco da obra é a melhoria de alguns aspectos estruturais no prédio, para dar mais comandidade e conforto a quem vem adorar aqui. O pastor Ailton aqui, nesse templo de Genovo, autorizou a padronização da fachada, aumentou a segurança com a construção do muro e das grades de ferro e aumentou o conforto para os membros da igreja, né? A capacidade da igreja é de 150 membros, 150 pessoas sentadas, trocamos, aumentamos o pé direito, botamos o forro que não existia, fizemos também, trocamos os basculhantes, que era de um metro por um metro, por um metro e meio por um metro, aumentando a ventilação, vamos botar a cerâmica que não existia e lajota ao redor do templo. A notícia boa chegou depois de muita oração, mas só se passaram seis meses para que todo mundo que passasse na rua da igreja visse a transformação da casa que dá nome àquele pedacinho da cidade de Cabo de Santo Agostinho. Beleza, compadrão da IADPE. Os irmãos não esperam, não vêem o dia de começarem a serem reinaugurados e eles voltarem para casa, ou seja, para a nova igreja, né? Porque é uma nova igreja, né? Eles estão esperando com aquela maior ansiedade. Todo dia, quando eles me veem, me perguntam quando vai ser a inauguração. E eles dizem, não vejo a hora, eu estou contando os dias. Alegria e gratidão são aliados nessa espera. E também a certeza de que o Deus daquele primeiro tempo simples vai se fazer presente nessa nova casa. Nós queremos de coração, em nome de todos os que fazem aqui a área 2, em todos que fazem a congregação aqui de Engenho Novo, agradecer ao nosso pastor presidente a alegria que ele está proporcionando a esses irmãos por estarem recebendo esta casa nova. E é muito bom e é glorioso poder perceber de que as nossas contribuições, a contribuição dos irmãos estão sendo investidas com grande responsabilidade que tem o nosso pastor. Nossa gratidão a Deus e nossa gratidão também ao nosso muito digno pastor presidente, Ailton José Alves. Mais uma congregação da IEDPE, que daqui a pouco será reinaugurada, novinha em folha para os irmãos. Aproveitamos para agradecer a audiência de todos no Setor 1, no Cabo, que Deus abençoe. Chegou a hora de ver o que aconteceu em algumas congregações da Assembleia de Deus no Estado. Vamos agora às notícias da IEDPE. A gente inicia com a segunda fase do treinamento para a Escola Bíblica de Férias, realizado pela Superintendência das EBDs. Professores da Escola Dominical, das filiais da IEDPE no interior do Estado, participaram do treinamento para a IBF 2019 no Templo Central. A capacitação envolveu toda a direção da Escola Bíblica Dominical e apresentou os detalhes do evento que terá como tema Lutando para Vencer. Vamos dar um pulo lá na Mata Norte porque 105 irmãos e diferentes faixas etárias desceram as águas batismais no Templo Matriz da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Nazaré da Mata. Familiares, amigos e membros da igreja estiveram presentes para acompanhar de perto esse ato de fé. Em Carpina, também na Mata Norte, os jovens participaram da 13ª edição do Congresso com o tema Jovens, Testemunhas de Cristo, com base no 2º Livro dos Reis, capítulo 5, versículo 3. Os cultos foram realizados no Parque de Eventos Municipal com a participação do Grande Coral de Jovens e no total 18 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. A filial em Águas Belas, no Agreste, promoveu um culto de ações de graças pela formatura do discipulado de 25 irmãos que estudaram durante oito meses. Depois, foi realizado o batismo em Águas, onde 25 irmãos confessaram publicamente a fé em Cristo após finalizarem o curso. Ainda no Agreste do Estado, na filial em Bonito, aconteceu o 24º Congresso de Jovens. Durante três dias, os jovens participaram de estudos com o tema Jovens Firmes no Compromisso com Deus. O encerramento reuniu dezenas de pessoas na Praça Central da cidade. Já em Fátima, no Sertão Pernambucano, a IEADPE realizou várias festividades, começando pelo Encontro de Crianças. O segundo evento foi o 11º Encontro de Jovens, no qual 10 pessoas se entregaram para Cristo. E, por último, foi realizado o batismo em Águas de 15 irmãos. E hoje, aqui no AD News TV, é o dia que a gente fala de missões. Isso mesmo. Desta vez, quem deixou um recado para a gente falando sobre o campo missionário foi a irmã Mísia Carvalho e seu esposo, presbítero Nelson Costa, nativo de Guiné-Bissau, país onde a IEADPE mantém o casal de missionários e seus filhos. Enquanto estavam aqui, para a Escola Bíblica de Obreiros, eles gravaram com a gente e você vê agora um relato do trabalho desenvolvido por eles naquela nação da África Ocidental. A paz, Senhor. Nós somos missionários na Guiné-Bissau. Estamos lá há alguns anos. Estamos agradecendo as vossas orações, pela força que vocês nos dão. e o nosso trabalho, nós trabalhamos na parte do arquipélago de Guiné-Bissau, zona de ilha. Temos lá quatro igrejas. E temos uma igreja em Bissau e uma igreja na zona norte do país. Na Guiné-Bissau tem várias etnias. Tem mais de 30 etnias diferentes, cada um com a sua língua diferente. Mas nós trabalhamos com a etnia bijabó. E estamos agradecendo a vossas orações, como eu falei, e continuem orando por nós. O trabalho que a gente tenta desenvolver é o máximo próximo daquilo que o nosso pastor tem nos orientado aqui no Brasil. Temos escola dominical, com cinco classes de faixas etárias diferentes, círculo de oração, culto para a mocidade, oração nas quartas-feiras. E sempre que a gente pode, apesar das dificuldades de acesso à internet, a gente está ligado aqui com o Brasil, assistindo os cultos de doutrina, aplicando aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da nossa igreja em Pernambuco, lá na Guiné. E tem sido uma bênção para a vida dos irmãos. E nós estamos agradecendo a igreja aqui do Brasil, sobretudo na pessoa do nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves. Que Deus vos abençoe. E vale lembrar que a missionária Irmã Mísia está em Guiné-Bissau desde 1996. Desde então, ela e o esposo, o presbítero Nelson, têm empregado o evangelho e levado a educação cristã ao povo do arquipélago de Bidjago, no território composto por 88 ilhas. Nossa oração é para que Deus continue abençoando o trabalho dos nossos missionários. E você, nosso telespectador, pode colaborar com missões, orando e contribuindo para que trabalhos como este continuem a frutificar. Agora eu trago para você o AD News de dezembro em primeira mão. A redação do AD News caprichou na edição deste mês e logo pela capa a gente já percebe que tem matéria falando das festas do final do ano. Vamos conferir mais detalhes deste jornal no Destaques AD News. Como a gente acabou de falar sobre missões, começamos destacando a entrevista deste mês, porque ela foi feita com também missionário pastor Gilberto Diniz. Ao AD News, ele contou sobre sua chamada para pregar o evangelho em outras nações, falou dos desafios na primeira obra para a qual ele foi enviado lá na Argentina e também sobre como tem desenvolvido o trabalho em Portugal, onde ele coopera com o pastor-presidente junto com sua família desde 2014. Para você que tem se empenhado em orar por missões, na entrevista o missionário listou alguns pedidos. Não deixe de adquirir o seu exemplar do AD News e ler o texto completo. O AD News Família também está imperdível. Este mês, o pastor Alberico Inácio traz para a gente o artigo Crianças crescendo com o celular na mão, que aborda as consequências e os perigos de ter esses aparelhos em tempo excessivo com os pequenos. Com base na palavra de Deus, o pastor Alberico também oferece algumas dicas para os pais lidarem com essa tecnologia, tendo sempre o cuidado de ficar de olho em tudo que é acessado. Uma dica válida para quem tem filhos de todas as idades. E a gente finaliza os destaques desta edição com a Editoria Jovem. Muita gente tem dúvidas na hora de escolher a profissão por receio de não ser aquilo que realmente eles pretendiam. E na matéria deste mês, você vai ver que esse não é um fato isolado. O estudo do INEP apontou que cerca de 56% dos estudantes que ingressaram em uma universidade acabaram desistindo no meio do caminho ou trocaram de curso no decorrer da graduação. A saída pode ser procurar uma orientação vocacional, além da orientação divina. Veja mais na Editoria de Jovem. Lembrando que esse jornal será lançado na próxima Santa Ceia, no Templo Central da EDPE, mas você também pode adquirir o Adenius na congregação mais perto de sua casa. Para finalizar o programa de hoje, vamos mostrar para você o trabalho da Esteadeb, a escola de teologia da Assembleia de Deus, que há décadas vem preparando obreiros e membros da igreja para o correto estudo e ensino da Palavra de Deus. Confira! A Esteadeb é a escola de teologia das Assembleias de Deus no Brasil. Em Pernambuco, foi fundada em 1979 pelo missionário Eurico Bergstein. O diretor da Esteadeb, pastor Nadjaxon Saraiva, lembra como tudo começou. Nesse momento histórico, em 1979, a nossa igreja foi fundada em 1918, já tinha mais de 60 anos de história aqui no estado de Pernambuco, e com o crescimento do trabalho, houve uma necessidade de se aprimorar mais ainda, dar mais ferramentas aos obreiros que trabalhavam na Seara do Mestre. Então, a Esteadeb foi formada, foi fundada com essa função de dar todas essas ferramentas necessárias para o desenvolvimento do trabalho do Senhor. Com duração de 12 meses, os cursos de Iniciação Teológica e o de Educação Infantil, além do Livre em Teologia com durabilidade de 4 anos, são os mais procurados pelos discentes. A instituição tem seus valores alicerçados nas Escrituras e visa preparar obreiros e líderes para servir a Deus e a Igreja. Olha, a Esteadeb oferta três tipos de cursos. O primeiro curso é Iniciação à Teologia, que tem a duração de um ano e é realizado duas vezes por semana. Não precisa ter o ensino médio completo para fazer este curso. O segundo curso é o curso de Educação Cristã Infantil. Também tem a duração de um ano. Ele é realizado duas vezes por semana, duas vezes por semana e também não se exige o curso, o ensino médio completo, para que essa pessoa possa fazer este curso. E o terceiro curso que nós temos é o curso de Livre em Teologia. Este curso tem uma extensão maior, é um curso que tem a duração de quatro anos, se exige ao candidato que ele tenha o ensino médio completo. Ele é o curso que é realizado três vezes por semana. Tanto o Iniciação, que é um curso de um ano, que é mais compacto, como o Livre em Teologia, ele atende justamente à necessidade daqueles irmãos que trabalham na área do ensino, professores de escola dominical, dirigentes de escola dominical, todos que trabalham com o ensino na igreja, estes cursos têm como objetivo disponibilizar ferramentas necessárias para que estes irmãos possam, a partir destas ferramentas, a partir desta preparação, poder exercer melhor esta atividade, tão maravilhosa que é a atividade de ensino na igreja. O presbítero Carlos Alberto, aluno do último ano do curso Livre em Teologia, recorda o que lhe motivou a estudar na entidade. O desejo, ele sempre teve de aprender mais a palavra de Deus e quando tivemos a oportunidade de conhecer melhor este Adebe, procuramos algumas informações com alguns professores e dentro destas informações fomos enriquecidos, vi que sendo uma instituição séria, voltada ao conhecimento bíblico de uma forma simples, mais profunda e que nos traz uma segurança dentro do ensino e também da nossa vida espiritual. No Estado, a escola é tradicional no ensino teológico pentecostal e já impactou a vida de inúmeros alunos. É o que ressalta o presbítero Jonathan Zeder, professor da Este Adebe. O bonito de tudo é ver que toda essa realidade, ela está incluída para o crescimento do reino de Deus, seja para trabalhar com crianças, até o nível intelectual, todos têm a oportunidade na Este Adebe de aprender mais sobre a palavra de Deus. Há décadas tem mantido uma tradição de ensino bíblico aliado aos novos desafios da igreja na pós-modernidade. Nos últimos dez anos, o presbítero Alessandro Barreto já lecionou pouco mais de 15 disciplinas e já contribuiu na formação de várias turmas. Para mim é surpresa, já que fala de experiência, a primeira aula foi numa turma especial, uma turma diferente que era chamada turma de ministros, uma turma que funciona aos sábados e era composto por pastores, evangelistas, missionários. E eu me lembro que quando eu cheguei em sala de aula, eu literalmente tremi. Então foi uma experiência marcante. A partir daquele dia para cá, Deus vem nos ajudando, a capacidade não é nossa, mas sim a vinda do Pai, das luzes, como o Paulo disse, é Ele que nos capacita. Durante esse período que eu tenho estudado aqui, tem me enriquecido muito, mas estou a agradecer ao Senhor por isso, porque realmente a gente aprende. Uma coisa é você ouvir falar, e outra é você vir e aprender da palavra. Realmente é muito gratificante e recompensador. A ST Adeb está com as inscrições abertas para o ano letivo de 2019. Mais informações? Ligue 0-818-3823-2393. Antes de encerrar esta edição, quero te convidar para visitar uma congregação da Assembleia de Deus neste fim de semana. O Templo Central está localizado na Avenida Cruz Cabugá, número 29, em Santo Amaro, área central do Recife. Mas certamente tem um templo da EDPE perto de sua casa. Tenha certeza de que você vai ser bem recebido. Agora chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Semana que vem, estamos de volta com mais novidades para você. Lembrando que esse programa é feito com a sua colaboração. Envie para a gente fotos ou vídeos dos eventos da sua congregação ou ações de evangelismo realizadas com o jornal AD News. O nosso e-mail é cartas.adnews.jor.br Não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Obrigado por acompanhar a nossa programação. O AD News TV volta semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho